Música Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar hoje com o arquiteto Raul de Patti e a gente vai mostrar uma casa em São Paulo, com projeto contemporâneo, uma casa muito importante, tem 1.400 metros. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Tudo bom. Está tudo bem. E o Raul, assim, quando ele vem no programa é sucesso total, porque ele traz, assim, aquelas obras maravilhosas, né? E essa aqui não é diferente, é uma casa muito importante, uma casa muito bonita, tem cinco pavimentos, é isso? Isso, são cinco pavimentos, sendo dois subsolos. E um pavimento é o solário, né? Que a gente usa o terraço como se fosse parte do terreno também, a gente incorpora na casa. Ainda mais aqui que tem essa vista maravilhosa, né? Da cidade de São Paulo, então precisa. É verdade, eu fui lá no terraço com o Raul, né? E a gente viu, a gente vê São Paulo inteiro, né? Essa vista esplendorosa, né? Do, sabe, do aeroporto de Congonhas até o pico do Jaraguá, isso mesmo? Isso mesmo. Então, assim, a cidade inteira, ela está na nossa frente. E, assim, é um lugar muito bonito, a gente está aqui bem, bairro Cidade Jardim, né? E a casa tem uma decoração bastante bonita, né? E o projeto é bem interessante, né? Raul, vamos falar um pouquinho de tudo que você fez aqui? Então, as nossas casas são sempre muito claras. A gente privilegia a iluminação natural nela. Os espaços são todos interligados, né? São contínuos, né? Você vai de dentro para fora, fora para dentro. A casa nunca termina na parede, ela termina no muro de divisa, realmente, né? E aqui, nós tivemos a oportunidade de aproveitar a vista inteira que nós temos, de São Paulo. Então, a casa aqui termina lá depois da Marginal, nos prédios ali perto do Shopping Guatemi, né? Tá certo. E, assim, a casa, ela abre, né? Para essa vista linda que a gente fica aqui vendo a cidade inteira. E toda essa parte da casa vê a cidade toda, né? Toda. Entendeu? Porque o Raul, ele trabalha com esses panos de vidros, né? Em todo o projeto, em toda a obra, né? E você tem um fornecedor muito importante, que é lá da minha terra, né? De Goiânia. É, que é a JR Alumínio, que faz esses trabalhos lindos para você aqui, né? Isso, é um parceiro de muitos anos. A gente trabalha com eles, a cachilharia deles é excepcionalmente bem construída. Os vãos, você consegue fazer já persianas com até 4 metros de largura, sem ter divisão nenhuma. Então, para uma janela de quarto, ainda mais com essa vista aqui, é uma maravilha, né? Que verdade. Praticamente, você levanta a parede inteira da persiana, vai de ponta a ponta no quarto. E vem tudo lá de Goiânia pronto, assim? Tudo pronto e eles mandam os colocadores deles, né? E a colocação também é rápida. Uma casa dela, assim, em 10 dias, eles colocam a cachilharia toda. Tudo pronto já, né? Para a gente poder começar a limpar. Tá certo. E assim, a casa toda tem essa vista, né? Muito cachilho, né? Muito vidro. Isso. E esse vidro, ele proporciona algum significado para a obra, né? Primeiro porque ele traz também a iluminação. Natural. A iluminação é natural. Você trabalha bem a iluminação artificial dentro da obra, mas você conta com esse sol lá de fora, com essa claridade lá, né? Isso. É, durante o dia, a gente prefere trabalhar com a luz natural. Então, a casa, conforme o sol vai andando, vai mudando as perspectivas dentro da casa também, né? Porque a sombra vai ficando diferente. E quando é à noite, a gente trabalha com projetistas de iluminotécnica e vira como um cenário, como se fosse um cenário de uma peça de teatro, um cenário de um filme, você pode iluminar a casa de diversas maneiras, né? Então, você usa a luz, tanto artificial quanto natural, de uma maneira muito importante, pelo menos nos nossos projetos. E os bons arquitetos, eu acho que se utilizam desse artifício, né? A casa explora sua maior riqueza, a localização excepcional, abrindo-se para um skyline indescritível de toda a cidade de São Paulo. É transparente para a cidade e reservada para o entorno. Seus traços retos demonstram sua simplicidade e ousadia. E nós temos a piscina, né? Que está aqui à frente também. E quem fica lá na piscina também vê essa vista linda, né? Fica. Eu estou encantada com essa vista aqui, viu? Essa piscina é uma delícia. A gente fez até uma parte um pouco mais alta, para que a pessoa possa ficar com os braços, né? Na ponta da piscina, olhando para a vista, né? Então, às vezes você está conversando, tudo isso, tomando uma cerveja, tomando um vinho, né? Uma caipirinha, batendo um papo e olhando a cidade inteira, né? O jockey club, a marginal, tudo isso. É muito gostoso. E aquela história, né? Uma casa grande, casa grande, piscina, paisagismo, né? Isso. É um triângulo, né? Que funciona, né? E, obviamente, o paisagismo aqui é lindo também, né? Que completa toda essa paisagem, né, Raul? É, iluminação, paisagismo, né? Decoração e arquitetura. Isso é intrínseco, né? Não tem como você separar. Um bom paisagismo melhora muito a arquitetura. Uma boa iluminação é fundamental. E, principalmente, um bom projeto arquitetônico, né? Que é o principal. É verdade. Mas os outros completam e é só somar, né? É verdade. Mas uma luz mal colocada é tudo de ruim, né? Não, uma luz mal colocada... Derruba a gente, não? Acaba. Acaba com qualquer... Você vai num museu, se o quadro não é bem iluminado, né? Às vezes tem vidro na frente da tela, reflete a tela e você não vê o quadro direito. A iluminação é uma arte também, né? Como o paisagismo, a arquitetura... São artes, né? Andam juntos. Andam todos juntos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você realiza a sua obra, tudo em um só lugar. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. A JR Aluminium é uma empresa especializada na criação, fabricação e instalação de esquadrias sob encomenda, com mais de 30 anos de experiência no mercado, oferecendo produtos e serviços dentro dos mais rigorosos requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas técnicas. Com mais de 15 mil obras executadas, mais de 850 mil metros quadrados de esquadrias fabricadas, mais de um milhão de peças produzidas e instaladas em vários estados, a JR Aluminium conta com uma equipe de líderes e técnicos especializados que garantem a qualidade e segurança dos produtos. Legenda Adriana Zanotto